Olá, caros ouvintes. No nosso último encontro, nós falamos a respeito da taxa de juros e sobre a reunião do Comitê de Política Monetária, composto pelos diretores do Banco Central, que acontece amanhã, quer dizer, a decisão é amanhã. E que a tendência, sem dúvida nenhuma, é que o Banco Central, em função da inflação galopante que o país está vivendo, aumente a taxa de juros em 1,5%, chegando então às 9,25%, que é uma das maiores taxas de juros do mundo, perdendo para alguns países, dentre eles a Argentina e a Turquia. E isso é necessário, nós já falamos, porque é a única forma, o único instrumento que o Banco Central tem para fazer com que a inflação desça a níveis aceitáveis. A nossa inflação, projetada para 2021, já está em 10,71%, ou seja, o maior valor desde 2015, no último ano do governo da presidente Dilma Rousseff. Mas as pessoas, as entidades, já começam a enxergar essa realidade. Essa é uma das razões de eu ter entrado aqui fora do meu horário, porque interessa a diversos dos nossos ouvintes. Ontem, o Conselho Nacional de Previdência Social aprovou por unanimidade o aumento da taxa de juros dos empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS, que eu tenho certeza que faz parte, grande parte dos nossos ouvintes estão nesse segmento. A taxa máxima passa de 1,8% para 2,14% ao mês, isso é um aumento de quase 20%. E para as operações realizadas com cartão de crédito, sobe de 3% para 3,06%. E o Conselho indicou que a alta foi motivada pelo aumento da taxa Selic e pelo aumento do INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, nos últimos meses. Interessante que a reunião do COPOM é amanhã. Então, essa explicação do Conselho Nacional de Previdência Social, que foi feito ontem, provavelmente, com o aumento da taxa de juros amanhã, vai aumentar mais ainda. Então, os conselheiros indicaram que reconheceram a necessidade de mudar a taxa para se adequar às oscilações do mercado financeiro. Então, tomem cuidado, porque efetivamente a taxa de juros está ficando mais cara do que é realmente a intenção do Banco Central. O interessante é que vários brasileiros já estão percebendo que pagar essas taxas de juros efetivamente não vale a pena. Tanto é verdade que os brasileiros estão raspando o dinheiro da poupança. Em novembro, os saques das cadernetas de poupança superaram as entradas em 12 bilhões de reais. É o maior volume para o mês em termos nominais desde o início da série histórica do Banco Central, em 1995. E as retiradas no ano de 2021 já somam 43 bilhões de reais. Revelando que as pessoas que têm algum recurso na poupança estão preferindo sacar o seu dinheiro do que pegar empréstimo em banco nas taxas que estão aí sendo cobradas. É só isso que eu queria dizer. Eu queria fazer esse alerta. E um grande abraço a todos. E aí Vamos lá.